Meus amores, bom dia desse marido pra vocês Querido dia das mães, pra quem é mãe Eis a minha cara, né gente? Esse jeito aqui hoje é a festinha de Javi Na escola E eu vou levar vocês comigo Não sei se vou conseguir fazer um arrume-se comigo E com o Javizinho, né? Que é o meu filho Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui, tá gente? Que pique doem aí, que eu não sei ainda como vai ficar essa gravação Mas eu espero que vocês gostem do vídeo E acompanha aí Vou mostrar um pouquinho pra vocês ali, maquiando Os sapinhos da Shein, salvando Tudo que eu fiz maquiagem tá aqui, né? Os filhos que eu comprei, mas não sei nem se vai ser, né? Mas enfim, bora lá pra mostrar A obra de arte E não vai ter que me dar, né? De toalha aqui A peça dela aqui O dancinha tá dormindo Depois eu tô conversando Pra Começar a me organizar Eu vou me organizar primeiro A Javi tá bem cá Se vocês ouviram um batizinho Uma bateçãozinha Ele tá brincando lá no fundo O thencinha tá kombinando Vou testar, afinal eu comprei para usar isso mesmo. Eu achei ela muito líquida. Estou usando a fia privada de apoio. Tchau, tchau. 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 Vamos lá ver o que vai sair por aqui. Olha lá. Eu achei que eu puder uma premissiva para... Quando tem um evento assim que eu tenho que me maquiar. Porque maquiadora mesmo é minha irmã. Mas ela não se encontra aqui no momento. Então, eu tenho que desenrolar alguma coisa. Então, eu já vou fazer a mesma coisa no outro. Para não dar diferença. E sempre fica diferente. Alguma coisinha. Esse está mais amarronado, mais terra. Esse aqui está mais fechado mesmo. É uma coisa. Eu espero que esses cílios funcionem. Porque eu não tenho outro não no momento. Estou só com ele. Olha lá, olha lá. Olha como é que é isso aqui. Eu já estou sentindo a diferença. Esse está mais para cima. Esse está mais para lá. Então, eu vou dar uma espumada. Agora, eu vou dar uma espumada. Agora, eu vou ver como vai se trocadar ali. Ai, meu Deus. O que eu torço vai ter. Os cílios funcionam. Porque é o que vai me saudar. Se der tudo errado. Está com os cílios. Tudo que resolve. Olha, 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 olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. 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 Olha, olha. Olha, olha. Vou pegar mais um pouquinho. Ah, não. Ai. Posso pegar mais um pouco. Esse aqui. Isso. Eu vou jogando no corpo, até que no final eu vou. Agora eu estou vendo que faz assim. Os cílios é conquistado. Eu falo para mim no direto, faz um canal. Vem, mamãe. Vem cá com a mamãezinha, vem. O que é isso aqui? Boa tarde. Boa tarde, mamãe. O que é? Você ganhou o soninho, não foi? Não foi, mamãe. Uma maquiagem. Uma maquiagem. Uma maquiagem. Mamãe. É doente. Tá linda, mamãe. Tá linda, mamãe. Tá linda, mamãe. Tá linda, mamãe. Mamãe não está achando linda, não. Tá achando linda? É. É, meu amor. Vou passar um roguinho, não. Um roguinho. и. Adoro. 오� mundo, o mamãe vai passar. É, via nu... Mamãe não vai passar, demônios. Não pode. Não pode. Obrigado. 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 Amores, o resultado foi esse. O cabelo. Fiz uma coisa mais rápida, mais liso mesmo. Não consegui mostrar muito pra vocês me arrumando, como eu já previa. Mas, aqui ó, um vestidinho. Tá meio amassadinho, mas vai assim mesmo. Aqui no peito tá um pouco folgado. Porque eu tenho muito gosto. Mas, tá linda a bolsinha que eu ganhei da minha irmã no dia das mães. E já vou inaugurar hoje. Vestidinho. Da Shein, claro, obviamente. E lá eu mostro mais pra vocês. Vou mostrar a Ravilar, porque aqui ele já desceu e eu vou descer agora também. Já tô atrasada. Olha o look dele. Cadê? Tá gostando, mãe? Tu entregou o presente à tua professora, foi? E deu um beijo nela? Deu não? Só depois, é? Tá bom. Teus amiguinhos vão chegar ainda, né, mãe? Pra brincar. Pra brincar. É, mamãe. A gente chegou aqui. É, é. Chegou aqui, minha gente. Mas ainda não começou. Ainda bem. Foi um perrengue pra poder sair de casa, porque o Uber não tava aceitando e a moto tá aqui. Obrigada. Tem água? Meu amor! Tia! Vai pegar o quê? Uma pipoquinha? Vai lá. Tem que esperar na fila, tá bom? É, vai lá. Pegou. O que é isso? Churros! Come, come. É, que delícia. Que delícia. Come o churros, experimenta. Tá quente? Tá quente. Tá quentinho, né? Deixa a mamãe te ajudar, quer? Vamos sentar lá? Vamos. Deixa a mamãe te ajudar. Eita, caiu. Ô, mãe. Tá fila de novinha. Ei, tu não cansa de comer, não, é? É na fila, vi? Ali, ó. Tu já comeu o quê? Tu já comeu o quê? O nome, o nome. Mudou o doce. E o quê? E churros, não foi? E agora tu vai pegar o quê? Pipoca. Não é mesmo? Ti amo. Ali! Queremos, mostrarte dos amigos, né? ia morir? Vem! 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 Amém. 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 Parabéns. Agora vamos para a turminha do segundo ano, tia Jace. Obrigada. A amiguinha dele, que ele tanto gosta. Está animado. Com o coração. Apresentação linda. Mamãe achou muito linda a sua apresentação, meu amor. Estou só olhando para a mamãe, não foi, minha amiga. Ficou muito lindo. Mostra o coração, pessoal. Sinta que coração lindo. Vai tirar essa. Lindo. Dá um beijinho, mamãe. Te amo. Te amo. Te amo demais, tá? Você é meu maior presente da vida. Você ainda tinha, né? Tchau. Mãos dadas. Meu Deus. Meus amores. Finalizando aqui o vídeo para vocês. Já cheguei em casa com o Dantinho. Ele está segurando aqui a lembrancinha que eu ganhei. Vem uma almofada, um tapa-olho e uma carteirinha de moedas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Foi super divertido. O Ravi se divertiu muito. Chegou a coleguinha dele. Aí foi que ele se divertiu mesmo, que ele ama ela. Laila. E aí, minha gente. Gente, foi maravilha. Era para eu ter levado Dantinho. Foi super tranquilo. Tinha um espação lá para correr. Tudo mais. Mas é isso, gente. Um beijo e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau.